Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer primeiramente a todos que tem se inscrito aqui no canal Que tem curtido os vídeos e que tem comentado aqui embaixo Pra mim é um prazer muito grande responder a cada comentário de vocês, tá? E nosso canal tá crescendo muito, gente Eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que tem compartilhado os vídeos Que tem curtido também, que aí o YouTube recomenda pra outras pessoas Muito obrigado a todos vocês Vocês fazem parte dessa família E o meu muito obrigado a todos vocês, tá, gente? E eu peço, se você é novo aqui no canal Já se inscreve aqui Deixa seu joinha Comenta aqui embaixo desse vídeo o que você achou do nosso canal E eu também fiz o Instagram aqui pro canal, gente O nome do Instagram é ASMR do Lucas Fiquei à vontade pra ir lá e seguir E pode mandar direct também, quem quiser que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês E hoje eu trouxe aqui pra comer com vocês Pipoca Eu sei que é simples, mas vai fazer um barulhinho da hora E sem mais enrolação Vamos comer E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. É muito bom. Tchau, tchau. É muito bom. É muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?